De volta do intervalo, agora eu estou em Campo Grande, na inauguração do Salão Degradê Estúdio Hair Design. São 300 metros quadrados dedicados a saúde, beleza e bem-estar. Marisette Coradini é a proprietária do Salão Degradê Estúdio Hair Design aqui em Campo Grande. Ela fez questão de me apresentar pessoalmente todos os ambientes do salão. Eu fiquei impressionada e muito feliz com o nível do salão. Parabéns! Estou muito feliz, né? Campo Grande merecia esse espaço, que eu fiz com muito carinho, muito cuidado, com todos os detalhes. Agora são 17 anos já que você atua na área e você estava participando ativamente dessa obra aqui, enquanto você funcionava em outro lugar, é isso? Sim, cada detalhe com a minha arquiteta Claudete Lovati, muito atenciosa aos mínimos detalhes, então eu participei de tudo. Bacana isso porque você sabe das reais necessidades de um salão. A gente está mostrando agora as imagens dos lavatórios lá embaixo. É bacana isso, você fazer um salão bonito como ele é, mas principalmente funcional. É, tem que funcionar, né? Porque nós atendemos na área de podologia, na estética, agora com esse amplo espaço para noivos que não tinha. Eu estou muito feliz, um sonho assim planejado, realizado. Tem também uma loja que as mulheres vão adorar, esmaltes nacionais importados. Tem uma lojinha, né? Com um monte de surpresa, com hidratantes, com produtos sensuais, né? Esmaltes. E hoje, como você está inaugurando esse espaço aqui especial para as noivas, também vai ter um desfile? Sim. Três noivas belíssimas, clientes, modelos, que vão desfilar com os vestidos do estilista Simar Gasoli e vão estar com os buquês do China Floricultura, nossos parceiros aqui em Campo Grande também. E todos da terra, o que é mais importante. Todos daqui. Muito amigos e muito profissionais. Isso que eu acho interessante, né? Campo Grande tem crescido muito. E as mulheres, especialmente daqui, apesar do que o salão também é para os homens, né? É, com certeza. Atendimento também masculino. Mas as mulheres, principalmente, mereciam um espaço como esse, um espaço agradável, funcional. Realmente está de parabéns, tá? Muito obrigada. Ludmila Lima é cliente do Salão Degrade. Já há quantos anos, Ludmila? Seis anos. Como é que é para você, né? Acompanhar essa evolução da Marisete e presenciar a inauguração de um salão desse nível aqui em Campo Grande? Olha, eu estou, sinceramente, eu estou maravilhada, porque eu não esperava um salão tão bacana. Campo Grande merecia um espaço assim. Os clientes daqui todos estão surpresos, porque se a gente quisesse um ambiente tão bacana assim, a gente tinha que ir para Vitória, que não tinha. E agora não precisa mais. Ah, agora está maravilhoso, está fantástico. Já conheceu o espaço para as noivas lá em cima? Ainda não. Vou lá dar uma olhadinha. Falaram que está bárbaro. Está lindo. Tem até banheira de hidromassagem, com cromoterapia. Super chique. Dá até vontade de casar de novo. Olha, eu fiquei realmente impressionada com a estrutura física do Salão Degradê, viu? E a Marisete foi muito querida, ela se emocionou na hora em que os pais chegaram, com flores, exatamente no momento em que ela estava me dando entrevista. Enfim, presenciar esta relação familiar tão forte, esses valores tão humanos, também me emocionou bastante. No próximo bloco, o making-off do catálogo de noivas do Salão Wallace Menezes. Eu volto rapidinho.